A nossa é grande, a lorra da boleta, com as campinas e pra lá, com as campinas e pra lá, com as campinas e a traboleta. Parabéns a você, que é cada uma querida, Muitas felicidades, muitos anos de vida, Parabéns a você, que é cada uma querida, Muitas felicidades, muitos anos de vida, Muitas felicidades, muitos anos de vida, Muitas felicidades. Viva, Carolina! Viva! A mão me bebede, ou tá me catecando, Vou me rodar pro ceguinho do que vem e vem jogar. Vamos lá pra cá, dá pro boleta aí. Pelas campinas e pra lá, com as campinas e pra lá, Se você quiser pra boleta, pra boleta não, vou rodar. Obrigada. Obrigada. Oi, Joaquim. Oi, Manuel. A gente vai se ver o dia no céu. Oi, Joaquim. Oi, Joaquim. Oi, Joaquim. Eu não tenho zoom, não. A gente vai se ver o dia no céu. Oi, Joaquim. Oi, Manuel. Oi, Joaquim. A gente vai se ver o dia no céu. Será conosco um silêncio ao bem do céu.